Ao trabalho! Ih, você tá muito animado hoje, rapaz. Tô apaixonado. Oh! Atenção todas as unidades. Atenção todas as unidades. Auxilia e patrulheiro número 163 da Cor do Mercado. Atenção todas as unidades. O que você tá vendo? A chamada foi pra incêndio e começaram a atacar a gente por causa dos prédios. Atenção todas as unidades. Por isso, quietinho aí. Pararam os dois, é a polícia. Vamos lá. Contra o parafeito, pernas bem abertas. Quero as pernas bem abertas, já disse. Assim. Vai lá, isso aí. O que é que há, cara? Fica quietinho aí, rapaz. Qual é? Tá uma sacada ali, ó. Onde? Ali. Um casalzinho lá no telhado, se amando. Em vez de ir ao cinema, vou pro telhado apreciar o prédio queimar. Olha, agora tem culpa aí, olha lá. É, Morgan e Philly sempre chegam pra atrapalhar. E aí, Morgan. Não vai ouvir. E aí, o que é isso? E aí. E aí. E aí. Morgan. Morgan. O que é isso? Ah, Morgan. Oh, seu moleque. Não faça isso. Morgan. Me põe no chão. Me põe no chão. Morgan. Larga. Não. Não. Você viu? Vamos. Já é um belohado. Não. 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 Muito cuidado, cuidado para que não saia o ferido.